Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo eu venho compartilhar com vocês os materiais de Escolipe de 2023. Espero muito que vocês gostem. Na verdade, eu queria ter mostrado no vídeo anterior, né, que eu postei do material da Dani, mas eu achei que ficaria muito extenso. Então, eu resolvi fazer um novo vídeo, né, pra ficar mais curtinho. Então, é isso. Se você for novo por aqui, sejam muito bem-vindos. Se você gostar do nosso conteúdo, te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e, se possível, deixar sua avaliação ao final do vídeo, tá bom? Então, vamos lá, gente. O Felipe, ele vai agora para o quinto ano. Ele mudou de escola, né, assim como a Dani, eu não comentei no vídeo anterior, mas eles mudaram de escola agora esse ano. E o Felipe, ele tá numa fase que ele quer tudo neutro, sem personagem, tudo preto, sabe? E eu falo pra ele que ele é um pré-adolescente. Comprei pouca coisa aqui, na verdade, é só pra ele iniciar, preciso comprar mais cadernos pra ele. Mas o que eu comprei é só pra ele ir nos primeiros dias, nas primeiras semanas e até no primeiro mês, tá bom? Vamos lá, gente. Eu encontrei essa mochila aqui preta do jeito que ele queria. O bebê estava enjoadinho, aí eu parei e vou começar de novo. Então, eu encontrei essa mochila toda preta, que é do jeito que ele queria, né? E eu paguei R$99,00 nela. R$99,90. R$99,00. É dessa marca. E eu comprei no shopping das utilidades aqui próximo de casa. Ela é de costas, ó. Eu achei o material bom. Reforçado. Tem essa alça aqui em cima. E ela tem um bolsinho aqui na frente. Ai, consegui. Então, ela vem com esse bolsinho aqui na frente. Tem mais um bolso aqui. E tem mais um aqui no meio, né? Que é pra ele colocar os cadernos. As crianças estavam aqui. Então, tem mais esse bolso aqui, né? Dentro. E vem com essa divisória pra guardar o caderno. Tem um cinto aqui de proteção. Acho que não dá pra ver. Deixa eu tentar ligar o flash. Tem esse bolsinho aqui no meio, né? Então, ela é bem espaçosa. Cabe bastante coisa. O que foi, Miguel? Não pode puxar o neném. Não pode puxar o neném. Senta aqui com a mamãe. Gente, eu vou gravar junto com o Miguel. Aí, eu comprei essa cola aqui, branca, da Mercur. Segura aqui pra mamãe a cola. Comprei essa cola bastão. No Amarinhos Fernando. Comprei duas borrachas brancas. Da Mercur também. Comprei uma tesoura. Como eu falei, o Felipe não quer nada de personagem. Ele quer tudo do mais simples possível. É do neném. É do neném. É do neném. Comprei esse apontador azul. No Amarinhos Fernando também. Mamãe, abre o mamãe. Mamãe vai abrir. Esses dois lápis grafite. Lápis de escrever. Comprei esse kit de lápis de escrever também. Da Maped. Esse aqui foi R$4,80. Acho que foi R$4,80. Aí, eu comprei esse daqui. Da marca do Amarinhos Fernando mesmo. Eu acho que é da marca deles. Foi R$9,50 com 36 cores. E eu comprei pra deixar em casa. Pro Miguel pintar, né? Não foi nem pro Felipe, na verdade. Mas, se caso faltar, ele pode usar também. Comprei esse kit de caneta. É das cores básicas, né? Vermelha, preta e azul. R$4,50. E ela é muito boa de escrever. Eu usei a da Dani e adorei. Ela é de 1mm, né? Escrita macia e suave. Realmente, bem macia. Pega ali, Miguel. Abri esse daqui pra você. Ó, vamos abrir, vamos abrir. Comprei esse estojo da marca Clio pro Felipe. Se eu não me engano, foi R$39,00, R$35,00. Comprei também no shopping das utilidades. E foi o mais simples, básico que eu encontrei. Ele queria preto, mas não tinha. Aí, eu comprei um kit de lápis de cor da Faber-Castell. Com 24 cores, mais 3 cores de tons de pele, né? Na verdade, são 6. Porque cada lado tem uma cor, né? Então, são 6. Deixa eu mostrar esse, filho. Aí, eu comprei esse lápis aqui pro Miguel. Da Léo e Léo. Esse aqui é o Jumbo, né? Que é aquele mais grosso. O Miguel hoje tá bem incomodado. Porque ele tá com aquele vírus mão, pé e boca. Não tá conseguindo comer. Ele tá bem irritado, ó. Aí, ele tá puxando os lápis dele. Aí, de caderno pro Felipe, eu só encontrei esse daqui. Que eu acho que ele iria gostar. E, realmente, ele gostou bastante, né? Foi R$24,99 no Shopping das Utilidades também. Porém, ele é só de uma matéria. Né? Ele é só de uma matéria. As folhas são simples. Sem decoração. E vem uma cartela de adesivo também. Então, eu vou precisar comprar um caderno de 10 matérias pra ele. Esse aqui vem só 80 folhas. Eu vou precisar de um caderno de 10 matérias. Mas, eu tenho que ir atrás ainda. Eu não vou essa semana. Acho que eu vou comprar só semana que vem. Comprei esse lápis aqui de escrever também. Esse daqui. Ele é o jumbo, né? Que ele é mais grosso. Comprei pro Miguel também. E é isso, gente. Esses foram os materiais. Do Felipe, de 2023. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, Miguelzinho! Miguel, tá todo arriscado já. Né, Miguel? Tá todo arriscado. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.